O programa Balanço Geral vai trazer ao longo da nossa programação algumas datas comemorativas e também alusivas. Hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas. E hoje nós vamos falar com o pastor e psicólogo João Batista Beraldo, que vai falar um pouco sobre essas drogas. É a negação que nós chamamos, né? A pessoa está numa situação de compulsão, está numa situação de relaxo, já até com a própria saúde, com o próprio corpo. Mas ele nega que é alcoolista, a família está desesperada, o trabalho está decadente, mas ela não assume, acho que ela tem vergonha de assumir a situação de alcoolista, né? Que precisa de ajuda. O objetivo da data é esclarecer a população sobre os danos que o consumo de álcool e drogas provocam no organismo. Além, é claro, de reconhecer que precisa de ajuda. Quebrando o tabu que médico profissional não é um médico para loucos. Há um preconceito muito grande em relação ao psicólogo, em relação ao psiquiatra, né? As pessoas ainda têm esse tabu de que esses profissionais são de malucos, né? Doidos. E, na realidade, não são. O psicólogo é preventivo, é você cuidar da sua cabeça. A gente cuida de todas as áreas do corpo, mas o emocional a gente não cuida. E nós somos seres emocionais. Até pouco tempo a gente entendia que o ser humano, ele era um ser ideológico ou racional. E não é. O ser humano, né? A gente tem acompanhado alguns estudos aí que apontam que o ser humano, ele é emocional. E a gente precisa cuidar disso. Cuidar da cabeça, cuidar do emocional, do equilíbrio, até do próprio corpo. A gente não pode relaxar. O nosso bem maior é a nossa vida. Tanto o álcool quanto outras drogas causam mudanças na percepção do ser humano na forma de agir. Então, a curiosidade ou a primeira vez pode ser uma experiência muito ruim. Com mais, de Emmanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.